Faustão ganha coração novo. Fausto Silva, o Faustão, passou por um transplante de coração. Mas e se fosse com você? Quais seriam os seus direitos diante do INSS? Meu nome é Marcelo Martins e você está no Em Alta, o nosso podcast diário sobre direito previdenciário. Faustão, da Rede Bandeirantes, foi internado no dia 5 de 8 de 2023 na UTI do Hospital Albert Einstein por conta de uma cardiopatia grave. Além disso, no dia 27 de 8 de 2023 foi noticiado que ele passou por um transplante de coração. Mas e se fosse com você? Para quem tem restrições, mas não está incapacitado, seria possível pedir a elevação do valor do benefício e a redução do tempo de contribuição. Isso porque a Lei Complementar nº 142, de 2013, estabelece direitos para pessoas portadoras de deficiência, que são direitos de reduzir o tempo de contribuição e elevar o valor do benefício para quem está trabalhando com alguma deficiência, ou seja, com restrições causadas por uma doença, mas não está incapacitado. É o caso de quem tem cardiopatia, está trabalhando, mas não está trabalhando em perfeitas condições, ou seja, ainda tem restrições. Essas pessoas têm direito a se aposentar com um valor maior e com menos tempo. Para quem está incapacitado por algum período, como foi o caso do apresentador Faustão, mas que recupera sua capacidade, haverá direito ao auxílio-doença. Além disso, para quem está incapacitado definitivamente, haverá direito à aposentadoria por invalidez. Para quem, além de incapacitado, tem uma cardiopatia grave, haverá direito à dispensa de carência. E o que é carência? É o seguinte, gente, para a aposentadoria por invalidez e para o auxílio-doença, As pessoas têm que, além de estarem incapazes para o trabalho, terem contribuído por 12 meses. Quando a cardiopatia é grave, porém, esses 12 meses são dispensados. Então, vai ser exigida apenas uma contribuição mensal nos últimos 12 meses, antes da pessoa ficar incapaz. Não serão necessárias mais 12 contribuições em caso de cardiopatia grave. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Se você gosta de receber notícias e informes sobre o que está em alta em relação a direito previdenciário, se inscreva no nosso canal. E se você quer nos ajudar, já curta aí. Até mais, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.